E aí pessoal que acompanha o canal, pessoal, que Deus abençoe a todos, um forte abraço, mais uma manhã de sábado aqui na Cidade das Vertentes, mostrando pra vocês a Feira Livre da Cidade, uma das melhores feiras do interior de Pernambuco, vem pra Vertentes, todo sábado tem feira, pessoal, começa às 5, 5 e meia da manhã, vai até às 10, 11 horas, né não, Beigo? Ó o Beigo fazendo feira aqui, ó, o Beigo é desenrolado, só coisa boa, bora sim, bora comer milhaçada, é bom demais, mostrando pra vocês aqui o movimento da feira, pessoal, só coisa boa, feira é localizada aqui no centro da Cidade das Vertentes, sol do sábado, já começa na sexta, na verdade, né, sexta-feira a partir das 4 horas da tarde, já tem movimento, o pessoal já tem umas banquinhas vendendo bastante alimentos, e todo sábado, o dia todinho, até 11 horas, né, o dia todo não, mas só, até 11 horas tem feira, beleza? Vem pra cá, vem pra Vertentes, compra a banho e o preço, vou mostrar pra vocês o movimento da feira, dar um giro, mostrar as coisas pra vocês aqui, tá certo? Então, quem não é inscrito, convida a se inscrever, deixar seu joinha, seu like. Ô, seu carangá aqui, ô, ei, peraí, vem cá, cadê? O bezerro, deu certo? Deu remédio? Deu certo, né? Se ver mais um dia, a gente vai lá mesmo. Eu vi ele de manhã na feirinha, lá em seu lado, ali. Eu passei ele de lá, porque eu vou... Ele disse que ia lá. A gente acabou pra nós ir da manhã, né? Girimão? No girimão, eu vou pro bezerro. E é? O bezerro tá pra na vaca. Muito bem, graças a Deus. Aqueles oito, tá mais tanta vaca. É, diminui, né, que eles já tão grandinhos já, né? Vai vender por quantos, irmão? A mil, quanto a eu? Vai vender, não? Não, você não vende de jeito nenhum. Foi uma feirinha já, não? A ver, tá lá, eu levei a... É, leve pra dona Lourdes, senão ela lhe pega, viu, véi? Vai, vai. Ah, depois eu chego lá, se Deus quiser. Não esquece, não, pra dizer, mas... Pronto, mas ele disse que ia lá hoje, ele disse que ia lá. Eita, seu carangá, é uma graça. Às vezes quando eu faço uns vídeos dele lá no sítio, pessoal. Seu carangá, gente boa, viu? Só não gosta de tomar uma, viu? Tomar uma pesada, viu? E aqui é o Movimento da Feira, vamos seguir, beleza? Agradeço a todos vocês que acompanham o canal, que Deus abençoe a todos aí, um forte abraço. E vem pra Vertentes, Vertentes é o palco. Frutas e verduras, alimentos em geral, você encontra aqui em Vertentes na Feira Livre da Cidade, beleza? Só coisa boa. Só ouro. E aí, minha joia? Tá bomzinho? Novo de verdade, mamão, laranja, batata, macaxeira, pimentão, laranja, tomate, jirimum, tudo e mais um pouco você encontra aqui na Feira Livre da Cidade das Vertentes. A banca da amiga aqui também, ó, um ferrinha desenrolado aqui, ó. Tá bom, boizinho? Tudo bom? Feira boa, tua loja tem coisa boa? Aí tá certo, é desenrolado, ó. A banquinha dele de tudo um pouco tem, pessoal. Macaxeira, iam, pimentão, cenoura, tomate. Só ouro vem pra Vertentes. Ó o Minha Joia aqui também vendendo jirimum, batata. Só ouro, né, Minha Joia? Jirimum bom de verdade aí, ó. É verdade. Ah, como o jirimum? R$6,00 o jirimum. R$6,00 o jirimum. Muito bem. Esse é bom de verdade ou não? Enxuto? O modelo é bom, pessoal. Enxuto, bom na moda. Aí já é embaladinho, né? É desenrolado. E aí, ó, o rapaz da bolacha aqui, ó. O pai é de machado, né, pai, né? É, é. Ele tá com o som ligado lá, dá errado. Dá direito a autorar isso. Bom dia, Minha Joia. Bom dia, Minha Joia. E sua banca, tem coisa boa? Estamos por aqui, estamos na luta. Muito bem, graças a Deus. Bolachinha, bolo, mata-fome, broa. Mariola. Mariola que eu tenho também. Ó aqui, ó. É banaiaba, né? Fede, moleque. Tem banaiaba aqui também. Eita só, banaiaba que a gente fala aqui, ó. Banana com goiaba, o doce junto e misturado aqui. É bom, viu? Com queijinho de coalho é bom demais, né, Minha Joia? É o famoso Romeu e Julieta, né? Que fala, né? Muito bem. É isso mesmo, né? Combina, certinho? Valeu, Orlando. Quanto quilo da bolacha? 20 reais. 20 reais, pessoal, o quilo da bolacha. A partir de 2 reais, é? É você que liga. Muito bem, aí tá certo, pessoal. Bolacha boa de verdade, ele tem aqui pra vender aqui, ó. Só o ouro. Todo sábado de vertentes e terça em Fri Miguelinho. Valeu, Minha Joia? Deus abençoe. Que é o movimento da feira. Deixa eu seguir aqui, pessoal. Feira de vertentes é feira grande, viu? Muito movimento, muitas frutas, verduras. Muita gente, graças a Deus, na feira. O pessoal vem do sítio, o pessoal do interior vem pra cá também. Oi, tudo bom? Aí, o pessoal aqui dando uma volta na feira. Feijãozinho verde, bom também, né, Dona Maria? Ô, feijãozinho verde bonito. Dê licença, viu? Deixa eu mostrar o feijãozinho da senhora aqui, aí. Quanto quilo, amiga? 15 reais. 13? 15. 15, muito bem. Feijãozinho desse, uma charquezinha, né? É bom demais. 15 reais o quilo do feijão, pessoal. Aqui, ó. Ó, Dona Loura, vai comprar um feijãozinho também, Verinho, né, Loura? Muito bem. Comprar aí, Loura, um feijãozinho pra ela, que é bom. Ó, pessoal, tem plantas pra vender também. O pessoal tem umas plantazinhas pra vender também. Bora, Galego, minha joia? Primeiro, meu amigo. Galego é uma fera. Quem quiser fazer aí um barreiro bom, ajeitar uma estrada, cavar um alicerce numa casa, o Galego desenrola na máquina. Vou aqui em Vertentes. Só o ouro aqui em Vertentes, vem pra cá. Comprar bonho e o preço, pessoal. Cuida. Ó, pessoal, vem pra Vertentes. Cidadão tem planta pra vender aqui também, viu, pessoal? Tanto pra você botar uma plantinha com flor em casa, ó. Não é? Como plantas futíferas também, né? Manga, laranja, goiaba. Tudo coisa boa aqui em Vertentes, pessoal. Pé de manga, manga espada, manga rosa. Ó, pé de rumã. Muita coisa boa, o amigo tem aqui em Vertentes. Minha joia, todo sábado? Todo sexto e sábado. Sexto e sábado tá por aqui, né? Muito bem, ó, pessoal. Pé de laranja, manga, goiaba. Santa Cruz, pão de açúcar. São domingos. São domingos, muito bem. E essas flores, minha joia? Vem dar como assim um vazinho? Vazinho de 15 reais. 15 reais, pessoal. As plantazinhas de planta bonita, tá vendo? Aquelas que não crescem muito pra você botar na varanda de casa, numa areazinha, né? Você que gosta de umas plantas aqui em Vertentes tem. O cidadão pede rumã, laranja, goiaba, tomate. Ô, tomate aí, ó. Manga, cerola, rumã, graviola ele arruma também. Só coisa boa. Vamos seguir em frente aqui, ó. Aqui, ó. Os vazinhos de planta bonita pra vender aqui em Vertentes. Só o ouro aqui, vem pra cá. Vamos embora na minha joia. Pumada boa aí de verdade, né? Aí tá certo. Giro e mumbum pra vender aqui também. Movimento da feira é esse. Feira grande. Ontem eu fiz o vídeo lá na cidade de Surubim. Surubim que é uma feira gigantesca também, pessoal. Uma das maiores aqui do interior de Pernambuco. A de Vertentes também é grande, viu? Uma feira grande, bem movimentada. O pessoal dos municípios vem pra cá comprar coisa boa. Tem um coquinho partido na hora. O pessoal ralando um pouquinho pra comer com tapioca, né? Não, minha joia. Comer um bolinho de goma com coco, é bom, né? É bom, vai. É capaz de quente. Não tem aparelho não, né? É capaz de quente, hein? É bom demais. É só uma massa de goma aqui pra vender aqui também em Vertentes. Só o ouro. Vamos embora. Vamos bater perna aqui. Mostrar o movimento da feira pra vocês. Tem Dona Maria também vendendo aqui um gomazinho de tapioca aqui, ó. Tapioca de queijo, frango, carne, minha joia. Do jeito que quiser. Aí tá certo. Bora, Juninho. Tá bom? Primeiro, minha joia. Novo de luxo. Comendo melhor ainda, graças a Deus, né? É. É, graças a Deus. Vamos seguir em frente aqui, ó. Primeiro, minha joia. Pessoal aqui na banca do pessoal aqui também, pessoal. Batata, yame, cebola, jirimum. Tudo e mais um pouco tem na feira de Vertentes. Sempre pra cá. Tem a banca da amiga aqui também, verduras, temperos em geral, né, pessoal? Ela tem temperos aqui, uma grande variedade de temperos. Temperos de todos os sabores. Se você imaginar, a nossa amiga tem na banca dela aqui, tá certo? É logo na chegada da feira aqui. Você encontrar aqui vários tipos de temperos pra você temperar a sua carne, sua comida. Só coisa boa em Vertentes. Só ouro. Amanhã, se Deus quiser, der certo, pessoal. Vou marcar presença lá no jirimum, se Deus quiser, tá bom? Semana passada eu não fui devido às chuvas. Graças a Deus, semana passada foi três dias de muita chuva na região da gente. Não deu pra mim ao jirimum, você ouviu. Bora, Galego? Amanhã, se Deus quiser, vai se eu marcar presença lá, se Deus permitir, não é isso? Hoje, 29 de junho, o pessoal ainda comemorando o final de semana, né? As fogueiras também o pessoal vai pro sítio, faz uma fogueira, reúna a família. É uma alegria, graças a Deus. Olha o seu manezinho. Poeta apologista aqui, ó. Acaba bom aqui, desenrolado. Primeiro, né? Valeu. Manezinho, um poeta apologista aqui, gosta de um repente, viu? Desenrolado. Ó, pessoal, nossa amiga aqui tem coisa boa, Neto. Nosso amigo Neto tem yame, tem tomate, tem melancia, tem mamão, tem goiaba, tem abacaxi, tem uva, tem maçã, tudo e mais um pouco. Tem na banca do nosso amigo Neto aqui também, pessoal. Vem pra cá. O movimento da feira é esse. Muita gente na feira. Só o ouro aqui em vertente. Só coisa boa. O nosso amigo Vela não veio hoje, não. Vela não veio hoje, não. Nosso amigo Vela é de Machados. Manda um abraço pro pessoal de Machados que acompanha a gente também. Pessoal de Machados aí que acompanha a gente. Toda semana eles estão vendendo banana boa e nem o preço aqui. Bora, minha joia. Cadê o nosso amigo Vela? Vela veio hoje, não? Foi preço, meu. Foi preço, hein? Pegaram ele roubando banana. Desconversa, né? Pegaram ele roubando banana, velho. Roubando banana, aí prenderam. Aí vocês não pegaram, não, velho. Não pegaram, não. Eu fugi primeiro. Fosse mais ligeiro, né? Valeu, minha joia. Fosse mais sabido, né? Corre isso logo, né? Tu corre isso logo com as bananas e deixar as velas na bocada, né? Isso é um serviço. Valeu, minha joia. Só o ouro, né? Os caba gostam da resenha, viu? Ó, pessoal, nosso amigo. Aí, Machado, boa. Três por dez. Eu quero quebrar uma... É batata que é três por dez. Eu quero quebrar uma ouro, deu uma ouro dessa. Rapaz, a gente é um cliente, barraca. Eu quero quebrar um filho de Deus. Não vou levar a bolacha pra gente de casa, não. Passa a papagana da Machado. Macaxeira, papinha. Vem levar a ter descascadinha pra sujar a joia da mulher, nem a pio na cozinha. Vem pro melhor. Leva a pontinha, cara. Leva descascadinha pra andar trabalhando a mulher, né? Quanto quilo? Cinco reais. Paratinho demais. Descascadinha pra andar trabalhando a mulher, vê. Vê uma se é boa aí, faz o teste. Aqui, por lá. Vê se sai a pele, mesmo. Vê. Vê se ela é cozinha, mesmo. É boa, é boa, é boa. Garantida, é garantida. Dá pra escrever até aqui um livro, vê. É garantida, é garantida. É boa, mesmo. Se não, foi feito um menino em surubim, semana passada, ele foi abrir as figas de milho, rapaz, só tava o pobre. Mas na segunda, vai boa, viu. Aqui é o trechado aprovado, muito boa. Valeu, minha joia. Terça-feira e freio, né? Se Deus assim permitir. Se Deus quiser, valeu, minha joia. Aqui ele já leva descascadinha a macaxeira pra casa já. Só coisa boa. O pessoal aqui na freio dando uma volta. Olha a princesa passeando aí, ó. E, bebê, tudo bom? A princesa. Coisa boa, né? Tudo bom, né? Bom dia. Ó, pessoal, bastante movimento aqui em vertentes, pessoal com a família passeando. Ó, o senhorzinho tocando viola aqui, ó. Aqui, o senhorzinho faz na alegria da feira aqui. O bicho é ruim. Deixa o senhorzinho se divertir. Aí, galinha pra vender tem vertentes também, né, amiga? É a capoeirinha que fala, é? É. Ó, pessoal, galinha, capoeirinha pra vender. Quanto quilo, amiga? Não. Uma quinze. Muito bem. Uma quinze, duas vinte e cinco. Garantida, né, amiga? Só ouro, valeu. A barraca da nossa amiga aqui, tudo em geral ela tem, pessoal. Tempero, feijão, jirimum. O feijão é aquele? Dê licença. Larraio. Feijão diferenciado aqui, pessoal. Bonito, viu? Eu pensei que era fava. Feijão. Feijão maduro, pessoal. Olha só. Feijão dela. Quanto quilo? Tá difícil. Quinze reais, pessoal, o feijão aqui, ó. Só coisa boa. Diretamente Itaquaretinha do Norte, né? Muito bem. Terra boa. A outra tá debuindo o feijãozinho aqui também, ó. Feijãozinho debuindo na hora, pessoal. Chegou, levou, viu? Só coisa boa. Batata pra vender, tomate, batatinha, limão. Muita coisa boa na banca dela aqui, pessoal. Aqui é a do que eu da banca dela aqui. Só ouro aqui em vertente. Deixa eu seguir em frente, mostrar até ali na frente. É o nosso amigo sorveteiro. Bora, Leonel. E aí, Luciano. Tudo bom? Tá bom, Leonel? Tem fogos pra vender também aqui em vertente. Bora, Jacó. Banana boa sem carbureto, né, Jacó? Diretamente do brejo. E os fogos, Dona Maria. Só ouro. Hoje é dia de soltar fogo, né? É. Muito bem. E aí, os foguinhos dela aqui, pessoal. Tem bomba, tem chuvinha. Dona Neide? Tudo bom? Chuvinha, bomba. Peito de véia. Peito de véia. Esse é famoso, peito de véia. É isso aqui. Bomba. Mostra aí o peito de véia. Isso aqui, ó. Isso aqui. Muito bem. Aqui, o peito de véia aqui, pessoal. Os triângulos, né? Bomba, batom. Bomba. Batom. É. Roseta. Vulcão. Estrada de sala. É. Tudo e mais um pouco na banca da amiga, né? Muito bem. Aí tá certo. Obrigado, bom dia. Deus abençoe. Só ouro, pessoal. O movimento aqui da feira. A banca aqui também é completa de tudo. Também aqui em vertentes. Uva de geral. Bora simbora, seu manazinho. Arrocha. Ó, uva, tomate, pinha pra vender também. A banca é completa aí, né, minha joia? Só ouro. Bora, galera. Primeiro, minha joia. E a banca, boa de verdade ou não? Coisa boa de luxo. Melancia, quanto assim? Seis. Bora, velho. Seis. Só tem aqui, viu? Seis reais, passa a propaganda dela. Só tem aqui. Acabou, acabou a festa. Esse é tudo desenrolado, né? Doce feito mel. Aqui é mel, é mel. Muito bem. Pra quem tiver de ressaca, hoje é o dia de pão melancia. Laranja, boa. Quanta laranja? Um real aqui, um real. Um real a unidade. Maçã? Um real também. Um real também. Uva? Tem ideia. Todo preço, todo preço. Todo preço tem uva. Dez, quinze, treze. Aí tá certo. É desenrolado aí o pessoal da feira aqui. Só coisa boa. Vamos embora. O meu primo aqui. Já desocupasse, Beigo? Aí, Marcelo. Cadê Eta? Vice Eta na feira? Você não encontra Eta na feira, não. É saber dele, hein? Ó, pessoal. Batata boa. Macaxeira boa. Só ouro aqui em vertente. Sempre a caixa. Deixa eu seguir mais ali em frente. E nosso amigo Gil, isso aqui também. A banca dele aqui. Tudo em geral tem abacaxi, melão, melancia, yame. Então o pessoal vendendo umas galinhas também aqui na feira. Criação boa também pra vender. Amigo vendendo sombrinha, guarda-chuva, barbeador. Na minha joia. Tudo em mais um pouco tem na loja do parceiro aqui, ó. Guarda-chuva, sombrinha. Escova. Escova, pilha, escova de dente. Muito bem, é desenrolado. 4 por 5 a escova de dente. Gilete, 4 por 5 também. Sombrinha de 20 reais de 15, de 25. Muito bem, é desenrolado. Valeu, minha joia. Boa feira aí pra você. Obrigado, boa trabalhar aí. Valeu, minha joia. Ó, pessoal. Frutas e verduras em geral. Tem vertente, sempre a calma. Seu João e Dona Marinha por aqui também. Né, seu João? Seu João é fera. Tem um pessoal da Quaritinha do Norte também. Bora, minha joia. Marcando presença aqui na feira. Tem um amigo, sou veterinário. Deixa eu conversar com ele aqui. Feira de frutas e verduras em vertentes. Uma das melhores da região. Vem pra vertentes. E o freto é quanto, carroceiro? O freto é quanto? Pra perto e 10 pra longe. 10 pra longe e 5 pra perto. É desenrolado, é sabido, viu? Só ouro aqui em vertentes, pessoal. Vira minha joia. Tá bonzinho? Novo patrão. Banana boa pra vender. Melão bom pra vender. Melancia boa pra vender. Olha que melancia bonita aqui do amigo aqui pra vender, pessoal. Aqui em vertentes. Melancia de qualidade. Tem aqui em vertentes pra vender. Só coisa boa. Vem pra cá. Uma das melhores feiras da região, pessoal. Aqui em vertentes, tá bom? Todo sábado. Começa na sexta. Na sexta à tarde. Começa na sexta à tarde. Vai até o sábado, hoje, 11 horas, beleza? Feira localizada no centro da cidade. Fazer um minutinho aqui no centro aqui, mostrando o movimento aqui. É mesmo no Rujiruj da feira aqui, na área central da feira, vamos assim dizer, né? Tem a parte do açougue também, mercado público. No outro vídeo eu filmei lá o mercado também pra vocês. Hoje eu acho que não vai dar tempo não, senão o vídeo fica muito longo. Tá certo? Pra semana a gente faz o vídeo completão lá do mercado, tá ok, pessoal? Vamos seguir em frente aqui, devagarinho aqui. Tem o pessoal das carroças aqui. Aqui é mesmo no Rujiruj, mesmo no movimento da feira pegada. Tem minha amiga aqui de Taquaretinha do Norte, a banca dela também completa. Tem de tudo um pouco aqui também. Ela vendendo coisa boa aqui em vertente, sabe? Ela aqui, terça-feira, tá em Frêmio Miguelinho também. Toda terça tá em Frêmio Miguelinho, marcando presença lá. Mandou um alô pra seu Lala. Essa é o Lala que tava hoje na feira de animais aqui vendendo. Olha, eu falei, primeiro, minha joia. Primeira. Pessoal dando uma volta aqui na feira. Vamos seguir em frente. Opa, segura, senão cai. O bacão aqui tá bonito, pessoal. Feira. Laranja, cravo. Mago e espada pra vender. Só ouro aqui em vertente, sempre a carro. O movimento da feira é isso. Foi grande aqui o movimento aqui em vertentes. Muita gente, feira completa. Olha o seu João de Zil aqui. O seu João de Zil é na feira, viu? O seu João de Zil é com o carrinho dele aqui na feira aqui em vertentes, pessoal. Manobrando e passando no meio do pessoal aqui. O seu João é uma fera, viu? Tem o pessoal lanchando aqui também, fazendo um lanche. Pessoal vendendo um alface também. Como é que é, meu Deus? Ai, eu me enrolando aqui. Pessoal vendendo alface, cebolinha, um moinho de coentro bom também pra vender aqui. Nosso amigo sorveteiro não veio hoje, não. Nosso amigo do sorvete. Pessoal faça a foto aqui pra postar, aqui mostrando pra vocês. Feira de frutas e verduras da cidade das vertentes. Uma das melhores da região. Vem pra cá, pessoal, beleza? Tomate boa pra vender também. Só ouro aqui na cidade. Tem o pessoal vendendo pastel ali também. Só coisa boa, beleza? Vem pra vertentes. Vertentes é o palco. Primeira minha, joelha. Novo? Macaxeira boa de luxo? Boa, garantida. Jaleira descascada, hein? Leva descascada aí. Aí tá certo. Boa de verdade. Aí, vamos ver se é boa. Mostra aí. Sai minha casca, né? Vamos dar um abraço pro meu amigo das rações, pessoal. Lagoa de João Carlos. Bora não. Primeira minha, joelha. Boa de luxo. Saiu a casca, é boa. Boa. É bom de verdade. É verdade. Fica ruim, né, minha joelha? Fala não. Valeu? Só coisa boa, pessoal, aqui em vertentes. Tem o pessoal aqui, o rei de bolo. Pessoal aqui vendendo bolos aqui. Vários sabores aqui de bolo pra você comprar. Bolo em geral você encontra aqui em vertentes também na feira, tá certo? Vários sabores, várias qualidades de bolo. Tem a bolacha também, hoje ela não trouxe, mas tem bolo. Tem um bolo em gorda amarelo, tem um de chocolate. Pode passar, só pra ele não. Tem um de aipim, mandioca, engorda amarelo. Xadrez, vários sabores e coisa boa aqui em vertentes, tá bom? Tudo bem? Bom dia, pessoal. Família reunida. Muito bem. Compraram um bolinho já ou não? Aí tá certo. Um cafezinho é bom, né? Cafezinho com leite é bom demais, né? Tô mostrando a senhora agora, tia. Pra mostrar pros familiares, né? Muito bem. Todo mundo reunido. Primeira minha, joelha. E a pão monhada ontem foi grande ou não? A pão monhada ontem foi boa? Foi. Graças a Deus, bom, né? Com queijinho. Com queijinho, né? É bom demais, né? Vocês é daqui meio de vertentes, né? Não. Eu tô conhecendo ela. Eu sou natural do vertente, mas moro em São Paulo. Tá de São Paulo, muito bem. São Paulo. Moro lá no Gratazinho, né? Isso, mãe. Tô lembrando, conheço bastante. Tudo de bom pra vocês? Tão gostando da visita? Tá. Muito bem, aí tá certo. Fiquem à vontade de passear que é bom, né? Só o ouro. Valeu, meu alô pra vocês aí. Dê, dona Maria, tudo bom? Tudo bem. Vamos embora, pessoal. Tão pessoal vendendo alface. Valeu, minha joelha. Tá, fica aí, Deus. Sim, o nome do canal, o Marcel no YouTube. Eu sempre. Nós te seguimos. Nós te seguimos lá? É, no YouTube, né? Isso, valeu. Lá em São Paulo, você é bem? É, que bom, graças a Deus. Valeu. Obrigado. Faz propaganda lá, compartilha, divulga. Valeu, minha joelha. Tudo de bom aí, vocês aí. Deus abençoe aí. Tudo de bom. A banca da amiga aqui também, ó. Coento, alface, couve, coisa boa, né amiga? Eu compro ela aqui, ela faz um preci especial. Vai, desenrolada. E os produtos dela é bom, viu? Deixa eu ver a posição aqui pra clarear. Ficou escuro. Pronto, agora melhorou, viu amiga? A banca dela aqui, pessoal. A banca do verde, feito ela falar aqui, ó. Tem coento, tem alface, tem cebolinha. Não é isso? É uma variedade. Grande variedade. Tem, como é o nome? É hortelã miúda, que eu compro também, espinafre. Tem nosso amigo... É só saudável. Isso mesmo, mercadoria saudável. Nosso amigo Fabrício vendendo queijo bom de qualidade. Tá acabando, minha feira. Tá acabando, graças a Deus. Se não, o produto é bom e você vende, não é não? O que é bom, vende ligeiro, graças a Deus. Valeu, Fabrício. Valeu, minha joelha. Ele paga? Ele paga. Ele paga, né? Paga o quê? Isso é a morte, rapaz. Deus me livre, um vizinho de banco desse. Tem futuro... Deus me livre. Deixa eu ir embora. Deixa eu filmar as banquinhas de pastéis ali pra vocês ali. Tem vários bancos de lanche. O movimento da Vila de Vertentes é esse. Feira grande, pessoal. Vem pra cá. A feira é grande, a feira é pegada aqui em Vertentes. Não é não, minha joelha? Vamos seguir em frente aqui. Nem pausa eu vou dar. Se balançar um pouquinho aí, vocês me perdoem. Vamos seguindo em frente aqui devagarinho aqui, tá certo? Opa, segura. Quase que leva, viu? Quase que derruba tudo aí. É isso na pancada, dona Lula. Como é que é, carroceiro? Vai, carro! Mas você não falou baixinho desse jeito, não. Valeu. O freto é quanto? É cinco. Cinco reais? É sabido, viu? Valeu, galeguinho. Esse galeguinho é fera. Ele quando eu vou passando com o celular pertinho, ele dá um grito que a pé de mim é um dele. Olha lá. Ah, danado. O movimento da feira aqui, pessoal. Vem pra cá. Deixa eu seguir em frente aqui. Tem o pessoal da banca aqui vendendo coisa boa. Berinjela, pimentão. Essa coisa é boa. Coentro, alface, pimentão. Pepino. Muita coisa boa tem aqui em vertentes na feira. Vem pra cá. O segundo em frente aqui. Pessoal no mercado é nosso amigo gordo. Marcando presença também ali no mercadinho. O pessoal que tá quarentinha também vendendo aqui alface, couve em geral. Cebolinha verde. Essa coisa é boa aqui em vertentes também. Tem as bancas de pastel. Hoje é dois pra quanto, amiga? Hoje é sete mil. Sete mil. Aí tá certo. Aí sim. Rala a pena. O bilhetinho, dois reais, pessoal. Você concorre a sete mil reais, beleza? Pessoal de frutas aqui. A banca aqui do amigo aqui vendendo relógio. Muita coisa boa aqui em vertentes. Vem pra cá. Comprar boi no preço, pessoal. Só coisa boa. Pessoal vendendo fogo também no amigo Lula. Vendendo fogo ali, desenrolado ali. Vendendo fogos em geral ali também. Frutas e verduras. Tem galinha boa pra vender aqui também em vertentes. Tem goma de tapioca, galinha, macaxeira. Só coisa boa aqui em vertentes. Só ouro. Primeiro a minha joia. Simbora cuidar na minha joia. É verdade. Valeu. Desenrolado. Valeu. O movimento da feira aqui, pessoal. Só coisa boa. Tem o pessoal aqui vendendo pastelzinho também. Tem lanche pra vender. Coxinha, pastel. Tem o pessoal aqui de Frei Miguelinho vendendo lanche bom de qualidade também aqui na feira. Só coisa boa. Né, amiga? Diretamente de Frei Miguelinho das placas. Cachorro quente e hambúrguer, né, amiga? Lanche bom de qualidade aqui tem, né? Sim. Aí tá certo. Deus abençoe vocês aí. O pessoal lanchando aqui passando bem. Graças a Deus, né? Comendo que é bom. Graças a Deus. Toalhas pra vender. Lanche pra vender. Coisa boa pra vender. Olha o cidadão aí, ó. Cama, mesa e banho, né, minha joia? É desenrolado. Aí tem coisa boa. Chegou aqui tem coisa boa, né, amigo? Aí tá certo. É desenrolado. Cinco panos de prato por dez. Olha o freguês. Ajeite o freguês aí, ó. Tapete bonito aí, ó. Olha o freguês. Ajeite o freguês. A senhora também vendendo lanche aqui também. A barraca boa aqui. Coxinha, pastel, cachorro quente. Pessoal vendendo lanche aqui, pessoal. Muito lanche aqui em vertentes. Vem pra cá. Vem, Maria. Tá boazinha? Muito bem. Graças a Deus. Nossa amiga aqui também vendendo pastel. Só o ouro vem pra cá, pessoal. Eu já agradeço novamente a todos vocês que acompanham o canal. Quem não é inscrito, chega aí, se inscreve. Deixa o joinha, seu like. Compartilha, divulga, tá certo? Bora, minha joia. Fala, Zé. Quem quer mel de qualidade, Zé, tem pra vender, né, Zé? Ou é de açúcar, teu? É não, né? É do açúcar, né? É não. É do açúcar. Graças a Deus, né, Zé? Não de vento. Bom, é de mel de qualidade. A gente brinca, mas ele tira o mel de qualidade. Ele tira o mel dele, é bom. É de qualidade. Eu fui buscar um leite de mel de Urussu essa semana, na Paraíba, por mim. É difícil, né, Zé? Urussu, né? Mas a gente acha, se Deus quiser. Zé acha. Se for de manhã, não tiver de tarde, tá pronto, né? É nada. Ele tira de verdade aí. Coisa boa. É desse jeito. Tem o pessoal vendendo lanche aqui também, pessoal. O coxinho, o suquinho do maracujá, um pastel de qualidade. Vários sabores. Tem aqui, né, amiga? Na banca da amiga aqui, ó. É o melhor vertente de salgados. Deixa eu ir pra perto pra ela dizer? Pronto. É o melhor vertente de salgados. Aí tá certo. Muito bem. Valeu? Saúl. Vamos embora, cuidar. Bora, bora trabalhar. Bora trabalhar. Bora trabalhar, né? Tá boazinha? Graças a Deus, né? E aqui é o movimento da filha de vertentes, pessoal. Valeu? Agradeço a vocês aí pelo carinho, pela paciência. Não tem como a gente filmar detalhadamente, pessoal. Porque a feira é grande, tá certo? Vou filmar um por um aqui. Dá mais de horas de vídeo aqui, tá certo? Olha aqui, ó. A tia de... De Laís. De Laís. Muito bem. Muito bem. O pessoal tá assistindo lá. Lá em Curitiba, não é isso? É, Curitiba. Tá longe, hein? Tá longe, hein? É, longe. Muito bem. Olha a tia feliz da vida aqui, mandando um alô pra ela aqui, ó. Beijinho, querida. Beijinho. Valeu. Obrigada. Um abraço aí pra vocês aí. Vamos seguir em frente. Bora, minha joia. Vamos embora. Castanho é boa? É, bebeu. Cadê nosso amigo Jorge? Tá na garagem. Tá na garagem na luta, né? É. Muito bem. Valeu. Valeu. Agradeço a todos vocês, pessoal, que acompanham o canal. Amanhã a gente marca presença lá no Girimu, se Deus quiser. Deus assim permite, a gente tá marcando presença lá. Né, minha joia? Cafezinho que tá pior que é bom, né, amigo? Obrigado. Daqui a pouco. Já comi uma canjiquinha já de manhã. Graças a Deus. Tá mais ou menos, né? Canjica não é muito forte não, né? Mas a gente reforça daqui a pouco, né? Dá pra escapar. Dá pra escapando, graças a Deus. Só isso. O pessoal vendendo pastel aqui também. Pastel, coxinha, churros. Só ouro, pessoal, beleza? Deus abençoe a todos. Forte abraço. Andam esse manézinho com leite ali, ó. Aboiador, vaqueiro, apologista. Não é não, manézinho? Dizendo aqui, vaqueiro, apolesista do aboio, manézinho aqui, ó. Né? Ó, castanha pra... Bora, minha joia. Castanha pra vender, bolo pra vender e muito mais aqui em vertentes, sempre pra cá. Beleza, pessoal? Nossa amiga aqui vendendo coisa boa também. Mata fome, bolo, graviola. Tudo pra vocês aqui em vertentes. Caju bom de verdade tem em vertentes também. Tudo em mais um pouco, beleza? Deus abençoe a todos. Forte abraço. Vou finalizando o vídeo aqui porola aqui, beleza? Temperos em geral nosso amigo tem pra vender aqui também, ó. Tempero bom de verdade tem aqui em vertentes, pessoal. Tempero bom é a banca aqui do cidadão. Temperos em geral ele tem aqui pra vender. Só coisa boa em vertentes. Só ouro, beleza? Vem pra cá. Deus abençoe a todos. Forte abraço. Macaxeira boa de luxo. Batata boa de luxo. Bora, patrão. Primeira. Na moda. Chegou água quenta ela cozinha, né? Poxa, irmã. Deu só a pava. Aí tá certo. Pessoal vendendo boné bom de luxo aqui também, pessoal. Os bonés bons de verdade. Pessoal com bastante utensílios pra vender. Tem nossos amigos vendendo banana, macaxeira, yame. Só ouro aqui em vertentes. Só coisa boa, beleza? Deus abençoe a todos. Forte abraço. Obrigado pela atenção, pelo carinho. Deixa eu ir cuidar na luta. Valeu, pessoal. Obrigado. Fique com Deus. E até a próxima. Cuida. Fique com Deus.